Mais de 40 municípios da região administrativa da EMATER de Santa Rosa participaram do Seminário Regional de Agroindústria Familiar nesta semana. O evento foi realizado durante a Feira da Agroindústria e Agricultura Familiar das Missões em Santo Ângelo e foi promovido pela EMATER e pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural em parceria com FAMURS, CICOB, FETAG e FEAGRE Missões. O objetivo do seminário, que está sendo realizado em 11 regiões do Estado, é divulgar a política pública da agroindústria familiar e promover o debate sobre as melhorias e inovações que o programa pode oferecer às famílias e agroindústrias participantes. Mais de 200 pessoas, entre lideranças, agricultores e técnicos, participaram da programação.